Édna, Édna, quem puder ajudar a nossa equipe na boca. Vem manifestar os seus sinais, vou ver Senhor o que dizer, o que fazer de viver. Vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui. Deus me mostra, né, Biaide canta, o inimigo soprando no teu ouvido, e colocando o cegueiro espiritual. Mas hoje eu coloco a mão aonde ele operava, olha eu colocando a mão aonde ele operava. E limita que a Bada é cala e a Bada é canta, Rebiai, espia, foi eu que Rebiai, de canta, te escolhi, foi eu que te separei. Ah, Rebiai, de canta. Olha eu tirando as mentiras do inimigo no teu ouvido, olha eu arrancando as setas, não derraça. Arranca a frustração, Deus, no coração dela. Arranca a frustração, arranca a frustração. Faz de novo, 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 faz de novo. E limita que a Bada é canta, ressuscita os teus sonhos, se dá, Rebiai, de canta, tua vida sentimental. Olha, aquela Bada é canta, Rebiai, daquela Bada é canta. Tô eu renovando hoje na tua vida, porque eu tiro o cansaço, eu tiro o desânimo. Rebiai, de canta, eu tiro o cansaço hoje. Rebiai, mais uma vez, de novo, faz de novo, o seu povo. Clama a ti, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Toca, 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 tô indo lá na tua casa. Estou indo lá na tua casa. Mas de ser bem-vindo. Eu conheço a tua luz. Nós te desejamos outra vez. Hoje eu te estava na tua vida financeira. Por causa do coração. Por que dizer o que fazer quando ele vem aqui mas que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez Senhor Jesus quem está aqui na frente, coloca a mão no coração Senhor Jesus começa a arrancar essa dor começa a arrancar essa dor arranca essa dor e coloca glória arranca essa dor e coloca glória arranca essa dor e coloca fogo arranca essa dor e levanta essa cabeça arranca essa dor É piai decão, talabó decão